Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma aula de História e Geografia. Olha que delícia! Na verdade, na aula de hoje, a Tia Adriana vai falar um pouquinho mais sobre a pecuária. Na última live, a Tia Adriana começou a falar um pouquinho da pecuária, mostrei para vocês lá no mercadinho os índices derivados da pecuária. Vocês foram conversando com a Tia Adriana a respeito deles, não é mesmo? Mas, como eu falei para vocês, não deu tempo de lá na live chegarmos aqui na página explicando aqui sobre a pecuária. Para isso, a Tia Adriana preparou um vídeo muito bonitinho falando aqui da pecuária. Convido vocês a assistirem aqui comigo, até porque ele é rapidinho, tá? E ele vai explicar bem aí um pouquinho sobre a pecuária. Depois, a gente volta para a nossa coxila. Vamos lá? E aí Vamos lá. 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 Olha lá que bacana, que dado importante esse, né? Vocês puderam ver também a quantidade de pessoas que são empregadas nesse ramo aí, né? O quanto isso contribui para o trabalho aí das pessoas, não é mesmo? Pensando nisso, pessoal, agora que vocês conhecem mais um pouquinho da pecuária, né? E antes que você se pertene, né? Já tenho certeza que você falou que é a criação dos rupalos, né? Então, eles também, tá? Então, aí, na questão da pecuária, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Vamos lá, né? E aí, 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 né? Eles têm um cuidado maior com a saúde dos animais. Eles são vacinados e recebem todos os cuidados veterinários exigidos pelas leis brasileiras e internacionais. A pecuária é uma atividade que traz muito dinheiro para o Brasil, pois a carne é exportada para vários países. Os rebanhos também fornecem couro, ossos, cascos, chifres e lã, que são usados pela indústria na fabricação de vários produtos. Então, pessoal, fazendo o entendimento do texto aí, vocês podem, né? Comparar, né? A agropecuária, a agricultura com a pecuária. Vocês, né? Como podem observar, né? Quando nós temos aí, né? A criação de agro em menor proporção, ou seja, de uma forma mais familiar, nós temos técnicas mais simples empregadas. Viram aí que muitas vezes, né? Esses animais nem recebem vacinas. Por quê? Porque é uma criação menor, é uma proporção menor. Mas, quando a pecuária é desenvolvida em alta escala, em alta proporção, destinada para a exportação, ou para abastecer as cidades do nosso país, aí a situação muda, não é mesmo? Porque daí, esses produtores, esses criadores, eles precisam obedecer, né? As leis da vigilância sanitária, as leis do nosso país e até leis internacionais, né? Para que essa carne, ela chegue nos seus locais, né? Nos seus destinos, de maneira preservada, né? De maneira que segura, de maneira saudável, não é mesmo? Sem contaminações ao longo do seu transporte. Vocês têm aí duas imagens, né? Vocês têm, na primeira, a criação de gado com técnicas simples, né? Bem familiar mesmo, né? Numa cidade, né? Próxima à sertania. Lá em Pernambuco, foi tirada em 2013. Percebam que nós temos algumas matas aí, né? Sendo ali criadas de maneiras bem simples, né? Enquanto que, na foto abaixo, nós já temos aí uma fazenda de criação de gado para corte, na cidade de Magda, né? Aqui no estado de São Paulo. Perceberam aí já, né? Até pelo número de cabeças de vacas aí, né? Olha quantas nós temos aqui. Então, provavelmente, né? Essas vacinhas que estão aqui, elas são destinadas à exportação. Essas carnes, né? A carne delas, elas vão abastecer uma parte aqui do nosso país, mas a maioria delas vai para outros países. Olha aqui que interessante. Virando a página, estamos agora na página 114. Vocês têm aí alguns exemplos de produtos obtidos a partir da criação de animais. Vocês se lembram até que no dia da live, né? Que a Adriana deixou vários produtos da agricultura, né? Trouxe para vocês alguns tipos de carne, não é mesmo? Mas aí a Tia Adriana trouxe um casaco, a Tia Adriana trouxe uma bolsa. E o que mais que eu trouxe mesmo? Um sapato, não é mesmo? Tanto que eu perguntei para vocês, mas o que será que esses itens têm a ver com o agricultor? Com a pecuária? Foi onde vocês se comeram, da Tia Adriana, que aqueles produtos também são derivados da pecuária, não é mesmo? Através do couro que nós obtemos aí, através do couro que a gente tem da vaca, não é mesmo? O couro que a gente usou para fazer sapato, o couro que a gente usou para fazer um acessório, como uma carteira, não é mesmo? Nós temos aí vários outros itens, como a carne, que a Tia Adriana nos conta para vocês, o leite, que nós temos aí também através da vaca. Nós percebemos lá no dia da live, que além da carne, ela também nos dá o leite, não é? E através do leite, que depois é levado para a fábrica, a partir desse leite nós também conseguimos obter vários outros produtos, não é mesmo? Como o queijo, os iogurtes, não é mesmo? A manteiga, então olha que interessante, não é exatamente a carne, mas é o produto derivado da pecuária? Sim, porque a vaca, ela nos dá, além da carne, o leite também. Olha aí ao lado, nós temos bolsas, sapatos, cintos, carteiras de couro. Logo abaixo nós temos a carne do frango, os ovos também, da galinha, que é um tipo de água, salsicha de frango. Abaixo nós temos aí alguns itens que vêm lá no corpo, como presunto, como peco, como uma linguiça de porco. E abaixo nós temos o mel e o própolis, né? Itens aí fornecidos pelas abelhas. Olha que bacana quantos itens aí nós aprendemos, né? Que são derivados da pecuária, tudo bem? Pessoal, para finalizar a aula de hoje, a Chirambriana vai deixar aí para vocês um exercício muito gostoso de fazer, tenho certeza que vocês vão gostar de realizar. É o exercício número 4, lá da página 118. Vou ler para vocês para que não fiquem dúvidas, hein? O leite processado, isto é, passa por transformações, para que, a partir deles, se produzam outros alimentos. Por exemplo, na lancheira das crianças da Turma do Luan, tem achocolatado e iogurte feitos a partir do leite. Sendo assim, o item A nos diz o seguinte, descubra no labirinto a seguir os caminhos que o leite percorre até chegar ao formato. Então, a gente sabe, né? Que ele leva aí um tempo, né? Ele defende aí de uma logística para chegar no supermercado. Que caminho é esse? E aí? Vocês têm aí um labirinto e ao lado algumas imagens. O que será que acontece primeiro? É isso que você vai escrever aí para a Chirambriana, você vai descobrir, tá bom? Bom, você vai analisar cada imagem dessa e você vai analisar, descobrir quais são as etapas aí, né? Do leite percorre até chegar no supermercado. O item B, né? Diz para você enumerar as imagens de acordo com a sequência da produção. O item C solicita que vocês escrevam, né? No seu caderno de história e geografia, uma legenda para cada imagem, ou seja, uma frase para o que está acontecendo de acordo com as ilustrações. E por bem, o item D, né? Diz o seguinte, em quais outros produtos o leite pode ser transformado? Nós temos aí anunciado que o leite foi transformado, né? Em achocolatado e em orgulho para serem consumidos pela prova do ano. Mas o que mais nós aprendemos? O leite. A Tia Adriana até mostrou alguns exemplos para vocês na live. Além do achocolatado e em orgulho, o que mais? Qual é o outro tipo de produto que eu posso obter com o leite? São vários, não é mesmo? Então, você vai dizer aí para a Tia Adriana alguns outros produtos, tudo bem? Galerinha, essa foi a nossa aula de história e geografia de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. A Tia Adriana vai deixar para vocês o link desse vídeo, caso vocês queiram assistir novamente. Bom, na próxima aula nós voltaremos com o módulo novo. Olha que delícia! Um beijo da Tia Adriana e até a próxima aula!